Execução provisória, aula completa, tudo o que você precisa saber sobre a execução provisória. O que é uma execução provisória? É isso que nós vamos estudar a partir de agora, tá bom? Executar provisoriamente uma sentença, uma decisão judicial, é a possibilidade que está inscrita lá na lei de você iniciar atos executivos, atos de ir lá, colocar a mão no patrimônio do devedor, é a forma que a lei preveu de você já começar a cumprir uma sentença, realizando lá a penhora, avaliação e etc, antes do trânsito em julgado naquela sentença, antes de se esgotar a discussão sobre o mérito, tá? Existe essa possibilidade, ela está prevista lá na lei, tem regras específicas para execução provisória, estão lá no artigo 520 e seguintes do Código de Processo Civil, e nós vamos estudar todos esses dispositivos em detalhes na nossa aula de hoje. Lembra que eu falei que é uma aula completa sobre execução provisória? Uma coisa que você precisa saber é que a execução de um título extrajudicial, de um cheque, por exemplo, é considerada sempre como uma execução definitiva. Isso está previsto na súmula 317 do STJ. Olha o que diz essa súmula. É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que esteja pendente uma apelação contra a sentença que julga improcedente os embargos. O que nós vamos tratar hoje aqui então? Da possibilidade de você iniciar a execução de uma sentença que ainda não transitou em julgado. Essa é a execução provisória. Eu vou te ensinar e vou te mostrar quando você pode fazer isso e quais são as regras para você fazer isso. Mas professor, por que é importante falar sobre a execução provisória? Olha, coloquei aqui alguns motivos. Porque ela é uma arma muito importante na busca da efetividade. Você consegue executando provisoramente, tá? Com a execução provisória, você consegue evitar que o réu se desfaça do patrimônio. E também, o mais importante, você consegue fazer com que o seu cliente tenha resultado mais rápido. Então, se alguém perguntar para você, se o seu cliente perguntar para você, doutor, mas vale a pena a gente entrar com a execução provisória? Você vai falar assim, vale por dois motivos. O primeiro é que executando provisoramente, a gente consegue evitar que o executado se desfaça do patrimônio. E segundo, a gente consegue agilizar o seu resultado concreto. Porque quando a sentença transitar em julgado, nós já estamos com o dinheirinho do executado bloqueado. Aí é só você levantar. Você não precisa esperar. Às vezes, você sabe que o julgamento de um recurso pode levar um, dois, três, cinco anos. Imagina, se você não executa provisoramente, então saiu a sentença, você fica esperando cinco anos, aí transita em julgado lá no quinto ano, daí para frente você vai começar com a execução. A execução provisória é a chance de você começar a praticar atos de penhora, de avaliação, de leilão, antes mesmo desses cinco anos que vai demorar para ter o trânsito em julgado. Ah, professor, mas se levar os mesmos cinco anos, eu vou conseguir já pôr a mão no dinheiro do executado, mesmo sem ter transitado em julgado? Às vezes, sim. E é isso que eu vou te ensinar na aula de hoje. Então, você já sabe a importância de se estudar a execução provisória. Professor, que tipo de sentença ou decisão eu posso executar provisoramente? Qualquer tipo de decisão? E eu coloquei aqui, ó. Obviamente, está previsto lá no artigo 520 do CPC, que aquela sentença que contém uma obrigação de pagar quantia, ela é passível de ser executada provisoramente, tá? Mas vamos mudar mais detalhes adiante. Uma sentença que contenha uma obrigação de fazer ou de não fazer, também é possível, é passível de ser executada provisoramente. Isso está previsto no artigo 520, parágrafo 5º do CPC. Então, saiu a sentença lá do juiz, obrigando o plano de saúde a fornecer uma cirurgia para o seu paciente, é possível de ser executada provisoramente, mesmo antes do trânsito em julgado? É. Nós vamos ver como aqui, tá bom? Ao longo da nossa aula, tá bom? Agora, uma pergunta na sua cabeça. Professor, é possível executar provisoramente uma decisão que aplica pena de multa pelo descumprimento de uma liminar ou de uma tutela antecipada? Então, imagina a seguinte situação, o juiz fala para o plano de saúde assim, plano de saúde, eu estou dando aqui uma liminar no começo do processo sem nem te ouvir, te obrigando a fornecer uma cirurgia cardíaca para o autor, senão ele vai morrer. E, sob pena de multa diária de mil reais, cada dia que você demorar para fornecer, eu te aplico uma multa de mil reais. E aí, o plano de saúde leva 30 dias, além do prazo dado pelo juiz, para fornecer aquela cirurgia, ou seja, tem 30 mil reais de multa acumulada. E a pergunta é, eu posso executar provisoramente essa pena de multa? A resposta, quem dá para a gente, é o STJ. Dois julgados do STJ que respondem essa questão, tá? Eu fiz questão de colocar aqui uma parte da emenda para que fique bem claro para você. O STJ diz assim, a jurisprudência dessa corte tem entendimento de que a multa diária prevista lá no artigo 461 do CPC, que é devida desde o dia em que configurou o descumprimento, então o plano de saúde tinha que cumprir no prazo de 10 dias e não cumpriu, passou a ser devida a multa, né? E aí a emenda ainda fala, quando fixada em antecipação de tutela, essa multa só pode ser objeto de execução provisória depois que ela for confirmada por sentença de mérito. e desde que o recurso interposto não tenha efeito suspensivo. Caramba, professor, você falou, 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 não entendi nada. Então, peraí, que agora a minha função é te mostrar na prática como que isso vai acontecer. Vamos voltar para o mesmo exemplo. O juiz deu uma antecipação de tutela, determinou uma obrigação de fazer. No nosso exemplo, é a obrigação de fornecer uma cirurgia para o autor, que é o seu cliente. E falou assim, plano de saúde, se você não fornecer em 10 dias, a partir do décimo primeiro começa a contar uma multa de mil reais. E aí, chega o décimo dia, plano de saúde não fornece. Um dia, dois dias, três dias, 30 dias e ele não forneceu, você já tem uma multa acumulada de 30 mil reais. É possível você começar a executar essa multa de 30 mil reais? Olha, de cara, não. Você só pode executar provisoriamente depois que sair a sentença nessa ação, tá? E confirmar aquela multa que foi estabelecida. Se a parte recorrer e o recurso não tiver efeito suspensivo, pronto. Você consegue executar provisoriamente a multa. Veja que nós estamos falando de executar a multa. Não estamos falando de executar provisoriamente a obrigação de fazer, a obrigação de prestar a cirurgia. Isso pode, desde logo nós vamos ensinar como, tá bom? Então, grava isso porque essa é uma dúvida prática muito comum. A jurisprudência do STJ que eu acabei de mencionar é um agravo interno, tá? Num recurso especial número 1486071. Agravo interno no recurso especial 1486071. Eu li pra você aqui o recurso especial número 1-20856. 1-20856. Esse trechinho de emenda que eu li, então, foi do recurso especial da relatoria do ministro Sidney Benetti. Agora, tudo isso tá no mapa mental. Por isso que eu gosto do mapa mental, porque daí você não precisa ficar preocupado em anotar nada. Você simplesmente pega o mapa, olha tudo aquilo que tá no mapa, e depois, quando você precisar consultar, você simplesmente abre o mapa e consulta, tá bom? Agora, vamos ver a diferença de uma execução definitiva e de uma execução provisória de uma sentença? Vamos ver, vamos estudar isso em detalhes? A execução definitiva é aquela que acontece quando já houve o trânsito em julgado daquela sentença, tá bom? Então, houve o trânsito em julgado da sentença, você vai iniciar o pedido de cumprimento de sentença? Essa é uma execução definitiva, não se discute, ninguém está com o julgamento pendente de um recurso sobre aquele mérito. Agora, atenção, muita atenção prática, e aqui entra a importância de você conhecer a prática, atenção para aquelas sentenças que contém mais de um capítulo, tá? Às vezes, apenas um capítulo foi objeto de recurso, e o outro capítulo transitou em julgado. Dessa forma, você pode iniciar o cumprimento definitivo de parte de uma sentença, deixando para executar provisoriamente só a outra parte. Professor, dá uma clareada aí, que história é essa de capítulo de sentença? Às vezes, uma sentença analisa mais de um pedido do autor. Vamos imaginar o exemplo em que o autor pediu para que o réu seja condenado a pagar uma indenização por danos materiais, e um outro pedido para condenar a pagar uma indenização por danos morais, por conta de um acidente de trânsito. Lá na sentença, o juiz profere um capítulo dizendo assim, o réu fica condenado a pagar R$ 10 mil de indenização por danos materiais, e outros R$ 10 mil por indenização por danos morais. E aí o réu recorre dessa sentença, mas ele só ataca o capítulo da sentença que trata dos danos morais. Ou seja, o capítulo da sentença que trata dos danos materiais transitou em julgado. Por que diabos você, advogado, vai esperar o trânsito em julgado de um capítulo da sentença para poder executar aquela parte, aquele capítulo que já transitou em julgado? Você não pode comer essa barriga, porque enquanto você come essa barriga, o réu está dilapidando o patrimônio. E às vezes ele nem está dilapidando o patrimônio, mas às vezes ele tem outros credores. E às vezes os outros credores vão penhorar o patrimônio dele antes de você. E com isso você perde tempo e você perde simplesmente a chance de conseguir sucesso para o seu cliente. Veja como é importante você conhecer a técnica. Toda sentença que você analisar daqui em diante, ela vai ter mais de um capítulo. Quer saber qual? O capítulo que fala de honorários advocatícios, por exemplo. Se esse capítulo não for impugnado, pode ser que ele seja objeto de execução provisória. Aliás, de execução já definitiva. Às vezes o capítulo da sentença que não foi objeto de recurso, você já inicia a execução definitiva, que permite você inclusive levantar o patrimônio do executado, como nós vamos ver mais adiante. Então presta muita atenção sobre capítulos de sentença, tá bom? Agora, eu acabei de te falar que execução definitiva é quando houve o trânsito em julgado da sentença que você vai executar. Agora, a execução provisória, por outro lado, ela é possível de ser feita quando a sentença tiver sido impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Como assim, professor? Explica melhor. Então o juiz deu a sentença. Ainda não transitou em julgado. E a parte vem e entra com recurso. Recurso de apelação, por exemplo, tá? O recurso de apelação, ele tem efeito suspensivo como regra, tá? Então se a parte interpuser o recurso de apelação, você não pode iniciar o cumprimento provisório, a execução provisória. Agora, imagina que o tribunal julgou a apelação. E aí a parte não se conforma e entra com recurso especial no STJ. O recurso especial, ele não tem efeito suspensivo. A partir daí, a partir desse marco, você pode iniciar a execução provisória. Entenda, não houve ainda o trânsito em julgado. O STJ pode, inclusive, modificar tudo o que foi decidido. Mas a nossa lei escolheu dizer que quando o recurso que a parte interpõe não tem efeito suspensivo, é possível que o credor inicie o pedido de cumprimento de sentença. A apelação tem efeito suspensivo como regra. Decorre da lei isso. Já o recurso especial e o recurso extraordinário, eles não têm efeito suspensivo como regra. Vamos imaginar um outro recurso aqui, ó. Imagina que a parte interpôs a apelação. O tribunal não conhece desse recurso de apelação, porque tem algum defeito. E aí a parte entra com um agravo, um agravo interno. O agravo interno não tem efeito suspensivo. Isso significa que a parte requerida pode ficar discutindo lá o recebimento ou não da apelação. Enquanto isso, você pode entrar com a execução provisória, tá bom? Por isso que é importante você diferenciar o efeito de cada tipo de recurso, tá bom? Então, regra legal sobre o cumprimento provisório de sentença. Atenção para o que diz o artigo 520 do Código de Processo Civil. Essa aqui é a regra. É o nosso mantra, tá? Ele diz o seguinte. O cumprimento provisório de uma sentença que for impugnada por recurso que não tenha efeito suspensivo é realizado da mesma forma que um cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Então, entenda. O cumprimento provisório, ele segue exatamente as mesmas regras do cumprimento definitivo, tá? Com algumas ressalvas. O CPC, para não ser repetitivo, ele falou, tudo o que está previsto no CPC sobre o cumprimento definitivo de uma sentença, de uma sentença que transitou em julgado, aplica-se no cumprimento de uma sentença que ainda não transitou em julgado, de uma execução provisória, com as seguintes ressalvas. E essas ressalvas é o que nós vamos passar a estudar a partir de agora, tá vendo? Olha como que a nossa aula vai fechando todo o cerco, tá? A partir de agora, eu vou ensinar para você as regras específicas do cumprimento provisório. Então, o cliente te procurou, ó, eu venho de outro advogado, tem aqui uma sentença, não transitou em julgado ainda, mas eu quero iniciar a execução provisória, eu já quero me adiantar, porque eu sei que aquele réu lá, ele pode se desfazer do patrimônio, ele pode ter outros credores, se eu ficar aqui marcando toca, né, como se diz na gíria, lá na frente eu não vou conseguir nada. Vamos ver algumas regras gerais do cumprimento provisório, de uma execução provisória? Agora, regras gerais, regra número 1, a execução provisória, ela corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, isso está previsto lá no artigo 520, inciso 1 do CPC, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Por isso que muita gente tem medo, mas é um medo burro, tá? Eu vou te mostrar porque que é um medo burro. Tem muita gente que tem medo de executar provisoramente, porque fala assim, ah, como que eu vou executar se lá na frente o tribunal pode reverter a sentença, e aí depois eu vou ter que reparar os danos que eu causei ao requerido. Mas, meu amigo, qual dano? É só você ter calma, é só você ter cautela, você não precisa ir até os atos de transferência patrimonial, como nós vamos ver aqui. Uma pessoa ser citada em uma execução, ser intimada para cumprir uma decisão, não causa dano nenhum, tá? Então, esquece, o que você precisa saber é que corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, ou seja, o juiz não vai iniciar de ofício um cumprimento provisório, a iniciativa é sua, é do exequente, mas também a responsabilidade por qualquer dano causado ao executado é do exequente, como é óbvio, né? Se o exequente, ele quer usar as benesses de executar provisoriamente, ele assume os riscos, se ele causar algum tipo de dano ao executado, ele fica obrigado a reparar. Agora, pergunta para mim, como magistrado com 18 anos, mais de 18 anos presidindo execução e cumprimento de sentença, quantas vezes na vida eu vi algum exequente ser condenado a reparar dano de executado porque executou provisoriamente? Absolutamente nunca. Nunca vi isso acontecer na prática em mais de 18 anos de magistratura. Então, esquece esse receio. É claro que você não vai ser absolutamente imprudente, tá? Que você não vai sair, por exemplo, pedindo a prática de medidas concretas, a não ser que elas sejam essenciais, fundamentais, tá bom? Mas fica tranquilo, o que importa é que você saiba que a primeira regra é que a execução provisória corre por iniciativa e responsabilidade do exequente. Segunda regra fundamental, a execução provisória, por óbvio, ela fica sem efeito caso o recurso modifique a sentença. Lembra? Houve uma sentença, a parte requerida recorreu, o recurso não foi recebido com efeito suspensivo, ou seja, você pode executar provisoriamente. E aí você começa a executar, pede a penhora de bens do executado, o juiz vai lá e penhora bens do executado, e de repente sai a decisão lá do STJ, reformando aquela sentença que você está executando. Obviamente que toda essa execução fica sem efeito, tá? Isso é um efeito até lógico e natural. Isso está previsto lá no artigo 520, inciso 2 do CPC. Fala assim, fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou que anule a sentença objeto de execução. E aí restitui certas partes ao estado anterior, liquidando-se eventual prejuízo nos mesmos autos. Professor, me fala um prejuízo que o requerido pode ter por uma execução provisória, que eu como execuente posso ser obrigado a reparar. Bom, o prejuízo dele ter que continuar se defendendo através de advogado, tá? Esse é um prejuízo. Às vezes o executado vem e fala, olha, para eu me defender, para eu entrar com uma impugnação nessa execução, eu tive que contratar um advogado e está aqui, olha, paguei 10 mil reais de honorário. Esse é um prejuízo que se for reformada aquela sentença que você está executando provisoriamente, é um prejuízo que você vai ter que reparar, tá? Agora, repito, na prática eu nunca vi isso acontecer, tá bom? É importante que você fique atento para isso. Terceira regra fundamental. É possível levantar depósito e praticar atos que importam em modificação de posse ou de propriedade na execução provisória? Professor, clareia aí, que o senhor falou, falou, eu não entendi nada. Então, você está executando provisoriamente. Ah, você está executando provisoriamente. A sentença ainda não transitou em julgado. Você pede para o juiz, então, intimar o requerido para pagar, ele não paga. Aí, você pede para o juiz, juiz, eu quero que faça uma pesquisa no Bacenjudi. O juiz pesquisa e encontra dinheiro, penhora lá os 100 mil reais devidos pelo executado, tá? Mas a execução é provisória ainda, aquela sentença pode ser modificada. Então, o que a lei fala? Que é possível você levantar dinheiro na execução provisória apenas se houver calção suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Mas, atenção, porque aqui começa uma série de exceção. Professor, quer dizer que eu só consigo levantar aquele dinheiro penhorado se eu prestar calção? Não. Olha as exceções. E agora você vai ver como que a nossa lei consegue ser confusa dentro dela mesmo, tá? Mas eu vou te mostrar como que na prática você consegue. Atenção. A calção que a legislação exige, então, a regra é assim. A execução é provisória? É. Houve penhora de dinheiro? Houve. Eu posso levantar esse dinheiro? A regra é apenas se você prestar calção. Então, você oferece lá, olha, eu tenho um terreno que vale os mesmos 100 mil reais, eu dou esse terreno como calção e eu quero levantar esse dinheiro. Pode? Pode. Apenas se houver calção. Mas, a própria legislação fala quando que a calção pode ser dispensada. Quando que o juiz fala, olha, eu autorizo você a levantar esse dinheiro mesmo sem prestar calção. Vamos ver as hipóteses em que você pode levantar dinheiro em uma execução provisória mesmo sem prestar calção? Vamos lá? Primeira hipótese. Quando o crédito for de natureza alimentar, independente de sua origem. Então, se você está executando provisoramente honorários advocatícios, você pode levantar ainda sem prestar calção. Olha que legal, né? Se o crédito também, aliás, se o credor demonstrar situação de necessidade, é possível, sim, que você consiga levantar aquele valor bloqueado em uma execução provisória sem prestar calção. Quando pender agravo do artigo 1042 do CPC, você consegue também levantar o dinheiro que está apenhorado, ainda que a execução seja provisória. Professor, o que é o agravo do artigo 1042 do CPC? É aquele agravo contra a decisão que não admite o recurso especial ou extraordinário. Como você sabe, quem faz esse juízo de admissibilidade inicialmente é o próprio tribunal. Então, se você tem um processo que corre lá na Justiça de São Paulo, e aí você entra com o recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo nega aprovimento ao recurso, se você quer entrar com o recurso especial, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo vai admitir ou não. Às vezes, o tribunal não admite o recurso, porque tem regras próprias. Você vai, então, entrar com um agravo, tá? Com um agravo contra essa decisão. Quem julga esse agravo? O STJ, que julgaria o recurso especial. Quando está, então, a execução provisória, está na pendência do julgamento desse tipo de agravo, que admitiu ou não o recurso especial ou extraordinário, é possível que você levante quantia mesmo sem prestar calção, tá bom? Agora, também tem uma outra hipótese. Quando a sentença que você está executando provisoriamente tiver em consonância com súmula de jurisprudência do STJ ou do STF, ou em conformidade com o acórdão proferido nos casos repetitivos. Professor, clarei aí que deu uma embaralhada na minha cabeça. Vamos voltar. Então, imagina, o juiz deu uma sentença. Essa sentença não transitou em julgado porque a parte recorreu. Mas a sentença, o juiz baseou ela numa súmula do STJ. O fundamento de decidir do juiz foi uma súmula do STJ. Nesse caso, se você conseguir, na execução provisória, bloquear patrimônio do executado, você consegue levantar sem calção. E aí você vai dizer pro juiz, a sentença foi baseada em súmula do STJ. Então, tá previsto no CPC que eu não preciso de calção. É importante que você conheça isso, porque se o juiz exige calção no seu caso concreto, você sabe como impugnar essa decisão. E agora, professor, mas como que eu vou saber se o juiz se baseou em súmula do STJ ou do STF? Bom, você precisa conhecer as súmulas do STJ e do STF. Você já jogou baralho? Você já jogou truco especificamente? Eu acho que muita gente aqui já jogou ou conhece o truco. Mas em qualquer jogo do baralho, você sabe que tem cartas mais fortes e tem cartas mais fracas. Se você tiver as cartas mais fortes, você vence. A jurisprudência é a mesma coisa. Existem jurisprudências mais fortes e jurisprudências mais fracas. As súmulas do STJ e do STF são jurisprudências, são cartas mais fortes. Não as mais fortes do baralho. As mais fortes do baralho, o ZAP, seriam as súmulas vinculantes e as decisões proferidas nos casos de recursos repetitivos. Por quê? Porque elas vinculam. Nenhum juiz pode decidir diferente. Eu, como magistrado, posso decidir em desacordo com uma súmula do STJ? Posso, porque ela não é vinculante a princípio. Agora, se o STJ profere um julgamento de um recurso repetitivo, eu, José Andrade, não posso decidir de forma diferente. Então você precisa entender que mesmo a jurisprudência, ela é como cartas. Algumas são mais fortes e ninguém pode vencê-las. Outras são fortes, mas podem ser vencidas. E outras nem são tão fortes assim. São como cartas do baralho. O que eu quero é que você, como um compromisso, comece a estudar as súmulas do STF e as súmulas do STJ. Eu coloquei aqui no mapa mental um link pra você ter acesso a todas as súmulas do STF e um link pra você ter acesso a todas as súmulas do STJ. Você só não vai estudar se você não quiser, tá bom? Agora, por que nós estamos falando sobre tudo isso? Porque eu tô te explicando que em uma execução provisória, você pode levantar dinheiro que foi penhorado se por acaso a sentença que você tá executando provisoriamente tiver de acordo com uma súmula do STJ ou do STF, tá bom? Agora, olha a virada. Olha a outra vírgula que a legislação coloca. Por isso que eu coloquei aqui o mais atenção. O parágrafo único aqui, ó. A gente tá mencionando, eu tô mencionando pra você aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu tô mencionando o artigo 520 ou 521 do CPC, se não me falo a memória. E olha o que o parágrafo único desse dispositivo fala. A exigência de calção... Lembra que eu acabei de te mostrar as hipóteses em que a gente pode dispensar a calção na execução provisória. Agora, o parágrafo único fala que a exigência de calção será mantida, nesses casos que eu acabei de te mencionar, quando da dispensa possa resultar manifesto risco de gravidão ou de difícil ou incerta reparação. Dê, a lei fala uma regra, depois ela fala várias exceções. E agora ela fala a exceção às exceções. Pelo amor de Deus, né? O legislador parece que pega a nossa cabeça e balança. Por isso que eu quero te dar um alerta prático. Com esse alerta prático, você consegue resolver todas as situações. Para conseguir levantar quantia em uma execução provisória sem calção, sem ter que prestar calção, mostra para o juiz a ponderação entre os direitos envolvidos. É isso que vai fazer o juiz decidir a seu favor. Professor, exemplifica que eu não entendi nada. Então, o requerido foi condenado a pagar uma indenização por danos materiais, porque ele causou um acidente. Mas essa sentença ainda não transitou em julgado. Você está executando provisoriamente. E aí, você consegue penhorar dinheiro do executado. Você faz um pedido para o juiz para levantar esse dinheiro sem prestar calção e mostra para ele que o seu cliente está passando por necessidade. Lembra que uma das exceções está aqui. Quando o credor demonstrar situação de necessidade, pode se levantar o dinheiro penhorado sem calção. Agora, o juiz pode dizer o seguinte, se eu autorizar ele levantar essa calção, depois essa decisão pode se tornar imutável. Eu nunca mais vou conseguir recompor o patrimônio do executado se essa sentença for levantada lá na frente. Então, o que eu estou te ensinando na prática? Mostra para o juiz a ponderação entre os direitos envolvidos. Você vai dizer assim, juiz, é muito melhor você privilegiar a vida do exceções que está passando fome. Está aqui a comprovação das contas bancárias dele, todas zeradas, da situação de miséria que ele está passando. Olha aqui a declaração extrajudicial dessas testemunhas, você pode apresentar. É muito melhor o senhor salvar a vida do executado do que privilegiar um desfalque patrimonial no requerido. Às vezes, eu até coloquei aqui o exemplo de um banco. Não é muito melhor você privilegiar a verba alimentar de um advogado do que você causar prejuízo financeiro a um banco, por exemplo? Você precisa fazer essa ponderação com o magistrado. Porque se você não fizer, a outra parte vai fazer ou o juiz vai decidir da forma como é mais fácil. Sabe qual é a forma mais fácil? Ele vai simplesmente dizer, o levantamento de quantia pode se tornar irremediável no futuro. Então, indefiro, a não ser que o autor preste calção. Então, você que está assistindo a live de aquecimento do Zé, daqui em diante, quando tiver uma execução provisória, quando você for pedir o levantamento de quantia sem prestar calção, porque se você prestar calção, está prestado, o juízo vai determinar. Se você for pedir sem prestar calção, faça o juízo da ponderação. Mostra para o juiz. Juiz, estão em conflitos o interesse patrimonial de um banco de um lado e o interesse alimentar do exequente advogado. O que o senhor prefere privilegiar? A vida do exequente, que precisa ter dinheiro para comer, ou o patrimônio do banco? É óbvio que o patrimônio do banco vale muito menos do que a vida do exequente. Faça esse juízo de ponderação, que você vai ter muito mais chance de ter sucesso nos seus pedidos de levantamento de quantia. Por isso que eu não poderia jamais deixar de fazer esse alerta prático. Vamos lá, então, agora entrar em si para o procedimento. Eu estava falando aqui algumas regras gerais. Procedimento, como é que é o passo a passo da execução provisória? Bom, primeiro, você vai distribuir a petição inicial executiva, o pedido de cumprimento de sentença. O artigo 522 do Código de Processo Civil fala O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juiz competente. E o artigo 516 do CPC é o que estabelece o juízo competente para a execução. Nós não vamos estudar aqui regras de competência, mas a sentença prolatada pelo juízo X é executada perante o juízo X. A sentença prolatada lá no tribunal Y, a decisão é que foi confirmada lá pelo tribunal, ela é executada no juízo de origem. Você precisa conhecer as regras de competência da execução. Por isso que eu coloquei aqui que a chave está no artigo 516 do CPC. Como que eu descubro onde que eu entro com o pedido de cumprimento de sentença? Vai lá no artigo 516 do CPC que está lá, tá bom? Agora, a sua petição inicial de cumprimento de sentença provisória deve cumprir os requisitos que estão no artigo 524 do CPC. Então você vai sentar hoje para fazer um pedido de cumprimento provisório de sentença, você tem que olhar o artigo 524 do CPC. Lá estão todos os requisitos, tá? Se se tratar de processo eletrônico, que é a maioria dos processos no Brasil, você não precisa apresentar cópia nenhuma. Você simplesmente faz a petição do pedido de cumprimento de sentença, tá? Provisória. Agora, basta você protocolar lá naquela própria ação, naquela própria ação de conhecimento cuja sentença você quer ver cumprida. Agora, se se tratar de processo físico, às vezes a sentença que você quer executar provisoriamente é um processo físico. Mas o processo físico, aquele cadernão, já foi lá para o tribunal. Como que você vai executar provisoriamente? Aí, deve o exequente juntar a cota das seguintes peças do processo. Eu fiz questão de mencionar aqui para você a decisão que você quer executar, certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, isso você pega junto à secretaria do tribunal ou ao próprio cartório, procuração otorgada pelas duas partes, então não é só pela sua parte, não, tá? Decisão de habilitação, se houver decisão de habilitação do processo, e facultativamente qualquer outra peça processual que você considerar necessário. Então, vai executar provisoriamente e o processo é físico? Olha para o que diz esse dispositivo que eu acabei de mencionar para você, tá? Aquilo que você tem que juntar na sua execução provisória, beleza? Agora, detalhe importante, lembra da multa pelo não cumprimento voluntário da obrigação de pagar? Se você vai entrar com o cumprimento de sentença definitiva, você sabe que o primeiro ato do juiz é intimar a parte querida para cumprir a decisão em 15 dias. E lá, no artigo 523 do Código de Processo Civil, fala que se a parte não cumprir voluntariamente essa obrigação, nesse prazo de 15 dias, incide honorários e multa de 10%. Aí você vai falar, mas professor, se a execução é provisória, a parte ainda está recorrendo, está querendo mudar essa sentença, mesmo assim a multa é devida, se a parte não cumprir voluntariamente a decisão? E aí que vem o disposto no artigo 520, parágrafo segundo do CPC. Ele fala assim, a multa e os honorários a que se refere o parágrafo primeiro do artigo 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatório ao pagamento de quantia. Então, o que que você, se você está advogando para o executado, e aí você recebe uma intimação para cumprir uma sentença que ainda está sujeita a recurso, o que que você pode fazer? Você vai e deposita aquele valor no processo, tá? E, obviamente, isso daí não vai refletir desistência do seu recurso, porque você não está depositando, estão somente para fins de reconhecer que é devido. Tanto você não reconhece que você está contestando a decisão mediante recurso. Você pode, inclusive, impugnar esse pedido de cumprimento de sentença, mas se você quer se livrar da multa, você precisa depositar a quantia em juízo. Falando em impugnação, como que se faz uma impugnação num pedido de cumprimento provisório de sentença? Está previsto no artigo 520, parágrafo primeiro do CPC. No cumprimento provisório de sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. Então, é exatamente igual à impugnação do cumprimento definitivo de sentença. Não muda nada no que diz respeito à impugnação. Os mesmos prazos e etc. Tá bom? Outro detalhe importante. O cumprimento provisório de obrigação de fazer, de não fazer e de dar. É possível? O juiz, então, profere uma sentença condenando o plano de saúde a conceder uma cirurgia cardíaca. O plano de saúde recorre e você precisa executar provisoriamente, senão seu cliente vai morrer. O artigo 520, parágrafo quinto, fala que, ao cumprimento provisório de sentença, que reconheça uma obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa, aplica-se no que couber o disposto neste capítulo. Ou seja, tudo o que nós estudamos também se aplica ao cumprimento provisório de uma sentença que estabelece uma obrigação de fazer, de não fazer e de dar. Os mesmos juízos de ponderação, as mesmas exigências de calção, as mesmas dispensas de calção, quando for o caso de risco, de necessidade e tudo aquilo que a gente viu. Então, tudo o que nós falamos até agora sobre a execução provisória aplica-se na execução de uma sentença que condena a obrigação de pagar e também na obrigação de fazer, não fazer ou de dar. Algumas questões importantes sobre a execução provisória de sentença proferida contra a fazenda pública. E olha, aqui tem ouro, tá? Tudo o que nós falamos até agora muda quando a parte requerida é a fazenda pública. É o município, é o Estado, é a União. Muita coisa muda, muita coisa é diferente. Qual que é a regra geral da execução provisória contra a fazenda pública? A regra geral está prevista em uma lei, a Lei 9.494, de 1997. Anota aí se você não está com mapa mental, Lei 9.494, de 1997. Lá no artigo 2º, letra B, fala assim, presta atenção. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, a inclusão em folha de pagamento, a reclassificação, a equiparação, a concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, inclusive as suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado. Então, se você tem uma decisão contra o Estado, o Município, a União ou qualquer autarquia, você só pode executar de forma definitiva, só após o trânsito em julgado, tá? Obviamente, se a sentença contiver algumas dessas determinações que nós colocamos aqui, liberação de recurso, inclusão de folha de pagamento e etc. Agora, como toda boa regra, existe uma exceção. A exceção no caso do mandado de segurança. E olha que lindo, essa exceção é fruto da jurisprudência. Coloquei aqui o RESP, um recurso especial de origem de São Paulo, onde o Superior Tribunal de Justiça, ele diz que deve ser dada uma interpretação restritiva a essa lei que nós acabamos de ler, tá? Quando se trata de execução provisória contra a fazenda pública, nos casos de mandado de segurança, tá bom? É importante que você conheça o julgamento, o teor do julgamento do RESP 17-01-969. 17-01-969. Você vai encontrar vários outros julgados dizendo que quando a decisão é proferida e mandado de segurança, sim, é possível você executar provisoriamente, tá? Ainda que tenham por objeto liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação e concessão de qualquer vantagem. No caso, em análise, nesse julgado que eu mencionei pra você, a tutela antecipada lá no mandado de segurança foi concedida pra permitir a concessão de um benefício previdenciário, tá? Um ato que não tá inserido nas hipóteses daqui do artigo 2º da Lei 9494. Então, professor, tudo que você tá falando embaralhou a minha cabeça. Então, grava o seguinte. Como regra, não é possível você executar provisoriamente uma sentença proferida contra a fazenda pública. Essa é a regra. Você só pode executar definitivamente. A exceção a essa regra é no caso do mandado de segurança. Por isso que o mandado de segurança é uma ação muito importante que você precisa conhecer em detalhes. Por quê? Porque se um servidor público, por exemplo, for exonerado, sem direito a processo administrativo, você vai correr e entrar com o mandado de segurança. Tá escrito na Constituição que todos têm direito a ampla defesa e ao contraditório, ainda que administrativamente. E aí você vai conseguir fazer com que o juiz determine que a autarquia onde ele trabalha reintegre ele no serviço. Agora, é óbvio que não dá pra esperar o trânsito em julgado da sentença pra que isso aconteça. Essa sentença tem que ser executada provisoriamente. Ele já precisa entrar em exercício agora, senão ele não vai ter salário, senão ele vai ter alto prejuízo. Então, é uma exceção. As decisões proferidas no mandado de segurança, elas podem ser executadas provisoriamente. Em ações ordinárias, não. E essa regra tá lá na Lei 9.494 de 1997. Beleza? Tem uma pergunta aqui do José do Carmo. Deixa eu marcar a pergunta do José do Carmo aqui pra eu poder responder. O juiz concede cumprimento de sentença provisória e, posteriormente, a sentença é reformada. Se o exequente gastou o dinheiro levantado e não tem como fazer a devolução, qual é a consequência? Obrigado, José do Carmo. Aí, inverte-se a execução. O executado passa a procurar patrimônio do exequente dentro daquele mesmo processo pra tentar recompor o patrimônio. Essa é a consequência. E aí, como eu já disse, o exequente fica responsável por reparar todos os danos que ele, na execução provisória, causar ao executado, tá? Então, qual é a regra de ouro? Executa provisoriamente aquela sentença que você, como advogado, já viu que tem grandes chances do recurso não modificar aquela sentença. Se você já sabe que o tribunal local e o próprio STJ decide de forma diferente do que aquele juiz decidiu pra você, por que diabos você vai fazer uma execução provisória? Espera, tá? Pode ser que seja mais efetivo, que você espere mais um pouco, tá? Vamos ver mais perguntas. Acabei de responder a pergunta do José do Carmo. O Fábio tá perguntando aqui, ó. Em uma execução provisória, o que que acontece se o executado não oferece impugnação ou protocola erradamente nos autos do processo principal? Bom, se o executado não oferece a impugnação, a execução vai continuar. Vai haver a penhora de bens. O dinheiro penhorado, por exemplo, pode ser levantado com calção ou não, de acordo com o que nós estudamos. Então, o oferecimento de impugnação não muda nada. Se o executado junta a impugnação erroneamente em outro processo, ele pode provar isso pro juiz e o juiz entender que ele cumpriu o prazo. Você precisa fazer isso o mais rápido possível. Não pode esperar passar um, dois, três meses. Eu já vi vários juízes e eu mesmo já considerei a boa fé da parte quando ela comprova que ela protocolizou a impugnação num número de processo errado, mas ela protocolizou dentro do prazo. Então, se você fizer isso, você vai ter grande sucesso, tá bom? Se o executado não é solvente, não havendo bens, mas busca por par social e quer propor acordo de 5 mil, no entanto, tem execução de 65 mil. Como o juiz vê essa intenção de acordo? Bruce, eu sempre vejo a intenção de acordo da melhor maneira possível. Então, se é efetivamente essa a situação, o executado não tem patrimônio, mas ele tem condições de pagar ali 5 mil, ainda que de forma parcelada, informa isso numa petição, propõe esse parcelamento, pede, inclusive, uma audiência de conciliação. O juiz pode marcar uma audiência de conciliação na execução. Às vezes não é o juiz que vai fazer a audiência, às vezes é o Sejus, que é o centro de conciliação, mas pede, mostra a sua boa fé. E olha, eu vou te contar um segredo aqui. O advogado que faz isso fica com a imagem dele muito bem vista pelo magistrado, porque o juiz consegue ver quando que um advogado realmente tem interesse em ajudar a questão a se resolver, e não simplesmente omitir patrimônio a todo custo, fazer que, de qualquer forma, o executante seja prejudicado. Vamos lá. A Flaviana, por conta da pandemia, tem juízes liberando valores bloqueados em execução provisória, embora com o Estado no polo passivo. O que deve ser feito para não liberar? Flaviana, obrigado pela sua pergunta. Juízo de ponderação. Não é porque o Estado tem dinheiro, tem mais dinheiro que o particular, que o juiz vai sair liberando quantia e a torta direita. Como que você faz esse juízo de ponderação? Mostra na prática que tem muito mais chance daquela sentença que está sendo executada provisoriamente ser reformada do que mantida. Mostra na prática que fala juiz, não libera, porque, nesse caso, a chance de sucesso do recurso é muito grande. E outra, a ponderação de interesses, o desfalque patrimonial para o Estado, vai ser irreparável. Depois, nunca mais nós vamos conseguir recuperar esse dinheiro. Está aqui, a parte autora pediu justiça gratuita, ou seja, ela já declarou que é pobre. Como que nós vamos liberar um dinheiro e depois você vai conseguir recompor o patrimônio do Estado? É mais ou menos assim, Flaviana. Mostrando para o juiz o grau de chance do recurso manter aquela sentença ou reformar aquela sentença, tá bom? Muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo seu esforço. É assim que a gente cresce na vida. É atrás do conhecimento. Tem muita coisa na internet. Basta você estar disposto a aprender, estar disposto a mergulhar no conhecimento. Eu espero que você realmente tenha aproveitado, tenha tirado alguma lição aqui para os seus processos, para a sua vida. O meu compromisso é trazer cada vez mais conteúdo de excelência para você. Fica com Deus. Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês.